Olá amantes da 7ª arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu terminei de assistir o filme de anime Olhos de Gato, que é um filme anime original Netflix. Aviso, esse vídeo contém Spoilers, se você não assistiu o filme ainda, eu recomendo que você feche o vídeo e vai assistir, mas antes, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal, e também se inscreva no canal e ative o sininho. E então, vamos começar este vídeo. Esse filme de anime, Olhos de Gato, é uma simples história de uma garota que ela é apaixonada por um garoto, e esse garoto não dá bola para ela. E ela faz de tudo para conquistar, tipo possuindo uma outra forma, é aquela boa e velha história de paixão. E gente, esse filme é bem legal, eu também recomendo que vocês assistam. Agora eu vou contar um pouco sobre o filme. A história do filme Olhos de Gato, conta a história de Miu, uma jovem garota que é apaixonada por um garoto chamado Inode. E esse garoto meio que não dá bola para ela, é aquela típica história de uma garota que é apaixonada por um garoto, e o garoto não dá bola para ela. A história do filme é o seguinte, a Miu, ela encontra um velho vendedor de máscaras, que na verdade é um gato, e quando ela usa a máscara, ela vira uma gata, e ela sempre vai na casa do Inode, e o Inode acha que o gato é a reencarnação do cachorro dele, Taro, porque a Miu em forma de gata, ela faz umas gracinhas e ele gosta. Tem uma cena que quando a Miu, ela vê uns garotos que estão falando mal do Inode, ela vai lá, pula do alto da escola, se machuca um pouco, e o lanche dela cai no chão, e o Inode oferece para ela metade do lanche dele, a Miu, ela resolve escrever uma cartinha de amor para o Inode, e daí uns garotos vão lá, tomam a carta dela, leem em voz alta na sala de aula, e o Inode fica sem jeito e diz para a Miu que ele odeia ela, e ela foge de casa, ela usa máscara e vira uma gata, e ela vai lá para o Inode, e o Inode até meio que desconfia que a Taro é a Miu, e ele diz para a Taro barra Miu que ele gosta dela, e ela fala que ama, e a Miu ela desiste de ser humana, e daí uma máscara de humana cai dela, e o vendredo de máscara diz que ela vai se tornar uma gata para ficar perto do Inode, e aos poucos quando ela vai se tornando uma gata, ela não entende mais a linguagem humana, porque ela está se tornando uma gata aos poucos, e também a gata da senhora Kaoru, que é a madraça da Miu, usa a máscara de humana da Miu, e ela vira uma Miu, e daí ela começa a fazer umas coisas bem engraçadas, tem uma cena, quando ela fala para o Inode que vai dormir na casa dele, comer a comida dele, e também dormir junto com ele, nossa foi bem engraçado, eu morri de rir com essa cena, e a Miu chega perto da falsa Miu, porque a Miu está em formato de gata, e tem uma outra Miu de forma humana, e ela descobre que é a gata da madraça dela, a senhora Kaoru, e daí a gata da senhorita Kaoru, que está em formato de Miu, ela vai até o Inode e fala toda a verdade, e daí o Inode fica meio confuso, ele descobre que a Taro e a Miu são a mesma pessoa, e ele resolve em busca dela, e daí tem uma cena quanto a Miu, ela fica lá conversando com a gata da Kaoru, com a forma dela, e ela vai até um lugar chamado Ilha dos Gatos, que é um local invisível, que nenhum humano pode ver, só os gatos, ela vai lá e ela encontra alguns gatos que já foram humanos, que existiram de ser humanos, e daí os gatos que já foram humanos, ficam conversando com a Miu, e daí aparece o medo de máscaras, querendo a longevidade da Miu, ele é impedido pelos outros gatos que já foram humanos, ela vai lá, a procura do Inode que veio indo à procura dela, junto com a gata da Kaoru, em formato de Miu, tem uma cena quanto o Inode e a gata da Kaoru, ela resolve colocar uma máscara de gato, para o Inode virar um gato, para ele poder ver tudo, e dá errado, ele só vira meio gato, só as mãos mudam, é bem engraçado essa cena, e daí quando Inode vê a Miu, em formato de gata, ele diz para ela tudo o que ele sente, e daí o vendedor de máscaras tenta atrapalhar tudo, e no final eles conseguem, e quando eles conseguem, um começa a declarar para o outro, é gente, esse filme é bem legal, eu recomendo que vocês assistam, e gente, e é só isso, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações, quando está ver de novo, e mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos, e gente, e obrigado por achar esse vídeo, vídeo, e até o próximo vídeo, e tchau!